Opa, José Carlos Ribeiro da Boa Saúde, como vai sua semana? É o seguinte, muitas propriedades trabalham com terminação, o acabamento, a última fase, e buscam o quê? Rendimento de carcaça. Para isso é o seguinte, castração, silagem de milho no coxo, ração balanceada. E é o seguinte, observe, a propriedade que trabalha com terminação, mas não acompanhou as fases anteriores, ela pode ter dificuldade com rendimento de carcaça, com deposição de gordura do boi gordo. Sabe por quê? O que define a deposição de gordura do boi gordo são os primeiros 250 dias de vida do animal. Então é a fase de cria e o início da recria. Se você não tratar um bezerro na fase de cria e no início da recria com cripe, com uma boa pastagem, com um bom suplemento ao coxo, esse animal vai ter uma disponibilidade menor de deposição de gordura lá na fase de terminação. Por isso que é tão importante acompanhar todas as fases, elas refletem lá na terminação, na engorda dos animais, tá? Se você não faz o ciclo completo, fique de olho nas propriedades que fazem aí para você ter cada vez melhor rendimento na terminação dos seus animais. Espero que esse vídeo ajude. Muito obrigado a você que sempre me acompanha. Sucesso aí na sua propriedade. Boi Saúde Pecuária Inteligente. Orgulho em pertencer ao agro. Boi Saúde Pecuária Inteligente. Boi Saúde Pecuária Inteligente. Boi Saúde Pecuária Inteligente. Boi Saúde Pecuária Inteligente. Obrigado.